Quero contar uma história pra vocês Então vamos cantar, vamos gritar, Jesus diz que não consegue, vamos chorar Então vamos cantar, vamos gritar, o inimigo nós temos que atrapalhar Agora sim eu sei o que é ser feliz, leio a Bíblia e creio no que ela diz Vivo sorrindo sempre cheio de emoção, sou de Jesus agora tenho salvação Então vamos cantar, vamos gritar, Jesus diz que não consegue, vamos chorar Então vamos cantar, vamos gritar, o inimigo nós temos que atrapalhar Então vamos cantar, vamos gritar, Jesus diz que não consegue, vamos chorar Então vamos cantar, vamos gritar, o inimigo nós temos que atrapalhar Então vamos cantar, vamos gritar, Jesus diz que não consegue, vamos chorar Então vamos cantar, vamos gritar, o inimigo nós temos que atrapalhar Então vamos cantar, vamos gritar, o inimigo nós temos que atrapalhar Olha aí amiguinhos, prestem atenção no que eu vou dizer agora, eu não sou atrapalhando Jesus, eu estou atrapalhando o inimigo, eu quero ver todo mundo atrapalhando o inimigo Olha, criança de Jesus não é triste, criança de Jesus é alegre Ele é o inimigo, eu quero ver todo mundo atrapalhando o inimigo Então vamos gritar, o inimigo é um ponto para o inimigo, eu quero ver todo mundo atrapalhando o inimigo